Um convite para vocês ficarem até o final, né? Ah, e outro convite também, a você que não está inscrito no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos aí esperando por vocês. E vamos a esse bolo, né? Esse bolo será de papel arroz e olha o nosso tema, Antártica Sub-Zero. Pessoal, a dica que eu dou, sempre falo a mesma coisa, que às vezes tem gente chegando no canal e ainda não viu a aplicação, né? Chantilly branquinho, tá? Porque o papel arroz vai absorver aqui toda a cor aqui do chantilly, tá? Então, vou grudar aqui o meu papel arroz, trabalhar sempre com as mãos bem sequinhas, porque o papel arroz, ele... Se a gente tiver cama úmida, a gente pode manchar ele, o corante que tem nele, que é um corante próprio alimentício, né? E o seu galo dando um bom dia para vocês e chegando entusiasmado aí. Então, gente, eu não corto esses pedacinhos aqui, pessoal, que vem no papel branquinho, tá? Porque eu vou trabalhar por cima dele aqui. Agora sim, o papel já está aplicado, vou deixar enrugar e volto mostrando para você. Para você que ainda não viu como eu faço, aí eu processo. E vem delicadamente aqui. Ó, a gente vem puxando. Desenvolvendo. Desenvolvendo. Tchau. Somente assim com toques delicados a gente já consegue desenrolar. Eu não chego até aqui, pessoal, pra não sujar o dedo, né? Às vezes acontece, né? Tá? E pra não manchar, porque às vezes a gente passa a mão sem perceber e vem em cima da imagem e aí a gente borra a nossa imagem e estraga a nossa imagem. E continuando a nossa decoração, agora vem aqui a lateral e irei trabalhar com o bico 22 da Milton. A cor aqui é azul da iceberg. Vamos trabalhar aqui. E eu vou trabalhar em esse aqui, ó. E assim eu vou fazer em toda a lateral do bolo. E aí E olha a frente todinha. pronta já e a gente vai prosseguindo aqui na lateral. Trabalho em branco. Eu vou fazer um torcidinho bem em cima, bem no cantinho desse azul aqui, ó. Com o próprio bico 22, ó. Vou fazer um trabalho em branco. Vou fazer lá em cima. Ficará por conta do bico 1M da Wilton. E vamos fazer o trabalho em S também, tá? Agora eu vou fechando aqui, ó. Agora eu vou fechando aqui, ó. Bolo da Antártica Sub-Zero, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final, deixaram aquele joinha pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo, pessoal.